Vamos lá para a questão de hoje que diz assim, no Linux, Ubuntu ou Debian, o comando para visualizar a relação de arquivos abertos no momento é letra A, find, letra B, lsof, lsof, letra C, ls, letra D, lsusb e a letra E, lsns. Pessoal, essa questão é perigosa porque ela fala sobre visualizar a relação de arquivos abertos no momento, não é só para listar o conteúdo de um diretório, não é para listar, para visualizar a relação dos arquivos que estão abertos no momento. Eu vou mostrar para vocês isso na prática em primeiro lugar e depois a gente volta para rever a teoria, certo? Acompanhe, estou aí dentro da minha distribuição Linux Ubuntu e aqui nós temos a área de trabalho, bem aqui embaixo nós temos um botão chamado mostrar aplicativos que me permite acesso ao terminal do Linux. Para quem não sabe, o terminal do Linux é onde aplicamos comandos textuais. Se eu aplicar só o comando ls, só ls, percebe? Só ls, ele lista o conteúdo deste diretório, mas não é o que a questão pediu. A questão pediu para listar, para visualizar a relação de arquivos abertos no momento. Aí é o comando ls, o f, ls, o f, observa, vou dar enter e ele fez aqui uma listagem da relação dos arquivos que estão abertos no momento e que devem estar, e que estão em utilização para manter esse sistema operacional funcionando. Então, ó, vou dar o comando clear agora que é para limpar a tela do terminal, não esquece, só ls é listar o conteúdo do diretório. Mas ls, o f, é para listar a relação de todos os arquivos que estão abertos no momento aqui no meu sistema operacional Linux Ubuntu. Então, voltando para a questão, o que nós temos que pensar aqui que é importante para a questão? Se for ls, o f, lista os arquivos abertos. E quando eu digo listar todos os arquivos abertos, um arquivo aberto pode ser um arquivo comum, regular, normal, pode ser um diretório, um arquivo especial de bloco, um caractere especial, pode ser uma referência de um texto que está em execução, pode ser uma biblioteca de funções, um fluxo de arquivo tanto na rede como na própria internet. Então, agora nós já sabemos que quem lista os arquivos que estão abertos no momento é ls, o f. O comando find ali da letra A serve para pesquisar arquivos. O ls, o f é para listar os arquivos abertos. Só ls é para listar o conteúdo do diretório, como vimos ali. Se for ls, usb, como o próprio nome diz, ls, usb, para listar os dispositivos USB conectados nessa máquina. E o ls, ns é para listar os namespaces. Um namespace é utilizado para particionar os recursos do kernel, do núcleo do Linux. Mas o mais importante, então, aqui nesse exemplo, era diferenciar o ls comum, que é listar o conteúdo do diretório, e o ls OF, que era para listar os arquivos que estão abertos no momento. Portanto, resposta é gabarito, nossa letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma para essa questão. O que é isso?